Durante a Copa, não deu pra gente exibir nenhum episódio do nosso quadro Aposentados, só que não. Mas hoje, dia de Natal, você vai conhecer um projeto muito legal tocado pelo Tinga, ex-jogador do Grêmio, do Inter, entre outros times. Olha só, o Tinga recebeu o esporte espetacular em Porto Alegre pra mostrar o que ele tem feito desde que parou de jogar. Eu queria chamar aí o nosso super-cambião, o Paulo César Tinga. Irmão, se não te incomodar, vai atrasar mais um pouquinho, tá? Acho que a gente vai pipocar aí mesmo, é... Pelo umas seis, meia, sete horas. Me dá se tá tudo ok ou não. Pá! Peguei, falei, meu, tá aqui. Isso aqui eu não vou fazer. O cara não para, meu. O cara quer que eu vá fazer palestra não sei aonde lá, mas eu não tenho nem data. Quando viu o quadro no ar, pensou, hum, acho que eles vão me chamar. Ah, não, quando eu vi do Amaralzinho, pô, achei legal pra caramba. Ai, 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 ui, ui. O Amaral também faz correria. E eu falei, cara, acho que eu vou participar desse negócio aí. Eu só não sei se eles vão aguentar andar comigo em todos os lugares, né? Aposentados? Só que não. Episódio de hoje. Tinga. O faz tudo. Acho que tá na hora de trabalhar, né? Vamos lá. Deve ter mais água de uma diária. E outra, estamos no dia 9, mesmo hóspedes. Nossa primeira parada é na agência de viagens. Eu vivi no futebol durante 20 anos, duas décadas. E sempre que tinha as férias, quando eu ia fazer a viagem da família, era sempre muito difícil, né? Não tinha um clube pra fazer tudo. É, não tinha um clube. Então, acabava que o cara não sabia muito como fazer. E hoje, passamos de mais de 100 pessoas do mundo do futebol, né? Com jogadores, empresários, até treinadores, né? São nossos clientes. Conhecemos a agência e o dia ainda não acabou. Só tá começando. Da agência para a loja, o ex-jogador que fez carreira no Brasil, na Alemanha e no Japão. Tinga, bateu, é gol! Hoje, tem uma marca de roupas para toda a família? E não se engane, Tinga está quase sempre por aqui. Muitos clientes vêm aqui, né? Vêm comprar, mas querem que eu esteja aqui, né? Porque sempre que eu tô brincando, tô chamando, pô, tô na loja. Pô, quem chegar aqui hoje e me pegar aqui, pô, vai ter um desconto, brinco, né? E tal. E como a loja fica em Porto Alegre, a dupla Grenal tem destaque. Dá pra botar no mesmo lado da loja os dois? Não, não. Aí tem que botar, tem que dar aquela... Que é isso que tem aqui, ó. Esse é o lado do Internacional. É, pra não dar brilho. Aqui o vermelho, todas as variações do Inter. E ali, todas as variações do Grêmio. É. Não, é, não dá pra misturar. O que não dá é pra botar junto, pra as camisetas não brigarem. As camisetas para pra elas não brigarem. Elas têm que competir, elas vão brigar. Depois da loja, Tinga tem uma reunião na agência de publicidade que coloca no papel as ideias que ele tem na cabeça. Ele soma, ele traz ideias. E aí, já nesse primeiro contato, deu pra ver que ele tinha muito pra acrescentar. Tinga é garoto propaganda. E também dá suas sugestões nas campanhas de que participa. E de aposentado não tem nada. Nada. Aposentado, só que não. Agora sim, hora de descansar. Afinal, o dia seguinte começa cedo. Tinga tem duas palestras pela frente. Eu tenho muita coisa escrita, muito, escrevo muito, 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 muito. Eu lembro que eu fui umas 5, 6 palestras antes de falar, vou começar a fazer, vou olhar. Então aqui eu guardo um filho lá em cima do outro. Aí esse aqui que era o outro quarto, esse aqui é o meu escritório. Tá lá na parede. O empresário e palestrante é incansável. Aqui eu já vou pra Arechi, aqui eu já vou pra Itajaí, fico até aqui. No cantinho que ele mais gosta da casa, nem tente achar algo dos tempos do futebol. Carreiras novas, vida nova. Eu acho que isso só foi possível porque eu sempre joguei com muito medo. Eu sempre tive muito medo de aposentadoria, medo de perder as coisas que tinha conquistado. E nunca de eu cheguei, eu conquistei, eu já estou. E eu continuo igual. E aos 37 anos, quando eu me aposentei, eu decidi voltar a estudar. Eu sempre digo, quem pergunta acelera, quem pergunta encurta caminho. Quando nós estamos num momento que ninguém quer ser vulnerável, todo mundo quer dizer que sabe de tudo, todo mundo quer dar aula de tudo. E eu digo, quanto mais vezes eu disse que não sabia, mais eu fui conhecendo. Tinga usa sua própria experiência para inspirar os outros. Fatos que remetem à origem e até ao apelido que ele consagrou. Bom, e esse Tinga é da Restinga, que é um bairro da Zona Sul de Porto Alegre. Exato, exato. E eu sempre digo, era um bairro que as pessoas tinham vergonha de falar que morava aqui. As pessoas iam procurar emprego no centro, mais para o centro da cidade. E a gente falava que morava no extremo sul, na Zona Sul. O grande projeto de Tinga não é o do empresário nem do palestrante, mas do homem que foi menino aqui na Restinga. A Kombi que passeia pelo bairro da Zona Sul de Porto Alegre é o aviso. O projeto Fome de Aprender segue vivo e forte. E o nome é Fome de Aprender, porque no ônibus, na parte de trás do ônibus, tem uma biblioteca. Não existe educação com a barriga vazia. A gente para de trabalhar a meio dia porque dá fome, então tu imagina quem vai estudar. Antes do meio dia, a fila já está se formando? Para mim, acaba me trazendo a memória que foi por um detalhe. Talvez a minha bola entrou em algum momento e, se não, talvez seria eu aqui nessa fila. 150 refeições são servidas todos os dias. Nesse espaço aqui, a gente organiza que eles tenham, pelo menos uma vez no dia, comer com a dignidade que quase todo mundo come. Quem tem uma casa, a gente come sentado em uma cadeira, apoiado em uma mesa. E assim, na agência, na loja, nas palestras, nas ideias, o filho mais famoso da Restinga leva a vida depois do futebol, sem esquecer de como chegou até aqui. Muita coisa que eu fiz no futebol, eu fiz com medo. Muita coisa que eu faço até hoje, eu faço com medo. Mas quando a gente está preparado, vai com medo mesmo. Aposentado, só que não. Muita coisa que eu faço até hoje, eu faço até hoje. Tchau.